Música Na primeira fase do campeonato brasileiro, Fast Club empatou com o CRB de Alagoas. Agora o rolo compressor vai em busca da classificação fora de casa. O time amazonense foi ao estádio do SESI quase desacreditado, mas surpreendeu. Logo no início da partida, o lateral direito Catatau quase fez o primeiro gol do Fast. Por conta do frequente ataque do rolo compressor, o jogador que mais se destacou do time alagoano foi o goleiro Gelato, que fez grandes defesas. O gol veio só no fim do primeiro tempo. Com o passe de Carlinhos, Elielton driblou a zaga do CRB e marcou 1 a 0 para o time da casa. Mesmo com a desvantagem, a torcida alagoana ainda tinha esperanças para o segundo tempo. O time entrou meio dormindo, mas vamos acordar e vamos sair com a vitória 2 a 1 aí. Estamos aí com os amigos aqui da São Raimundo e viemos a ganhar. E parece que o pensamento positivo deu certo. No segundo tempo, o CRB acordou e passou mais tempo com a posse de bola. O jogo parecia bem equilibrado, com chances de gol dos dois lados. E a 10 minutos do término do jogo, veio o gol de empate e um descuido da zaga amazonense. De cabeça, Gladstone bate para o gol e garante ao CRB uma vantagem no jogo de volta. Agora é descansar, voltar para o campeonato alagoano e depois sem pensar no jogo de volta. Está decidido ainda não. Nós temos aí mais de 90 minutos dentro de casa. Eu não subestimo ninguém. Eu acho que futebol ninguém ganha com as palavras. Futebol se ganha dentro de campo com muito trabalho, com muita luta. É um nível muito superior ao do fast. Conseguimos estar a vencer durante 70 e tal minutos. Sofremos o gol numa bola parada, uma desatenção, mas o resultado é justo. Se tivéssemos vencido, era mais justo. Agora, para passar de fase, o rolo compressor vai precisar ganhar a partida de volta de pelo menos 1 a 0 no dia 25 de abril em Maceió. E claro, contar com o apoio da torcida amazonense. Uma discussão para lá de mais ou menos 10 pessoas, eu acho. Vamos fazer volume, fazer peso. Vamos pegar os aliados de lá e já era. E diferente do fast, o Leão da Vila já está classificado para a próxima etapa do Campeonato Brasileiro. Depois da vitória em casa na semana passada, ontem o Nacional conquistou mais uma vitória. Dessa vez, na casa do adversário. No primeiro tempo, o Águia chegou com várias chances de abrir o marcador. No segundo tempo, o jogo ficou paralisado depois que o jogador Alain Taxista do Águia foi atingido fora do lance de bola. Com a confusão em campo, o jogo ficou paralisado até que o árbitro da partida expulsasse o zagueiro Rocha do Nacional. Mesmo com 1 a menos, aos 19 minutos do segundo tempo, foi o Nacional que abriu o placar com esse gol do atacante Felipe. Aos 25 minutos, em bola cruzada na área, novamente ele, Felipe da Onze, fazendo o segundo do Nacional. O Águia teve outras chances no segundo tempo e nesta bola batida para o gol, o atacante Danilo Galvão desencantou na Copa do Brasil, mas já era tarde demais. Nacional de Manaus, classificado para a próxima fase da Copa do Brasil 2, Águia de Marabá eliminado 1. Desta vez, a chuva veio depois do jogo. Chuva que pode servir para lavar a alma de um primeiro semestre que não vai deixar saudades para os torcedores do Águia de Marabá. Depois do rebaixamento no Campeonato Paraense, o time não passou da primeira fase na Copa do Brasil, perdendo as duas partidas para o Nacional do Amazonas de ida e volta. E marcou apenas um golzinho. E agora é trabalhar para a Série C, pensar aí no que vai fazer com a presidência, com a diretoria, para a gente contratar as peças certas, para encaixar com o grupo, para que a gente possa realmente limpar nossa alma, dar toda a tristeza que foi essa primeira fase. Mas agora é ter tranquilidade, ter fé em Deus e trabalhar para a Série C. Nós tivemos a felicidade de ganhar lá em Manaus de 2 a 0, viemos a administrar, mas também jogar um pouco nos contra-ataques. Conseguimos isso e feliz por mais uma vitória.